Salve, salve, rapaziada! Emerson Luiz com mais uma vídeo-aula pra vocês. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da Isset Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, e também a galera que vem me adicionando no WhatsApp e no Skype exclusivamente para contratar serviços de consultoria e suporte pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa, você que tá vendo esse vídeo, tem interesse em montar um pequeno provedor, tem um interesse em criar uma empresa pequena pra começar a distribuir internet no seu bairro, na sua cidade, aonde você tiver interesse, e você não sabe o que você precisa comprar, você não sabe como iniciar o seu pequeno provedor, tá aí, pessoal, na descrição do vídeo tá o meu contato do WhatsApp pra você me adicionar, caso você precise de uma consultoria especializada nesse assunto, beleza? Beleza? Então, é isso aí, pessoal, também quero agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em videoaula, conteúdo privado aqui no canal, muito obrigado, pessoal, a todos vocês, graças a vocês, o canal vai crescendo a cada dia que passa, e com isso eu tento criar mais conteúdos aqui pro YouTube, né, e também tento criar mais conteúdos privados, né. Bom, enfim, pessoal, criei uma imagem, onde eu vou apresentar pra você uma estrutura bem interessante, bem legal, onde você consegue reduzir o custo, e você consegue montar uma estrutura utilizando fibra ótica, né, e entregando a conexão pro seu cliente final com o cabo de rede TP, ou seja, o seu custo vai reduzir bem, vai reduzir bastante, e essa estrutura é legal que você não vai precisar ter uma OLT pra você ter a estrutura de fibra ótica, não, pessoal, a gente vai tá falando aqui nessa estrutura de uma rede Metro Internet, tá, então, olha só, cliquei aqui, e criei essa imagem aqui, ó, estrutura provedor de internet, né, e SES Telecom, né, bom, pessoal, vou explicar pra vocês qual que é a ideia aqui desse projeto, tá, bom, beleza, como vocês sabem, né, se você quer vender internet, se você pretende vender internet em um bairro, numa cidade, aonde você queira, você primeiramente precisa saber quem vai ser o seu fornecedor de link de internet, como que você vai buscar essa informação, pessoal, primeiro, é uma informação, é uma coisa mais, a coisa mais complicada de início, é você tentar achar uma internet, né, uma empresa que te vende uma internet de qualidade ou não, né, aí depende de bairros, cidades e lugares, né, e, por exemplo, se você tem um lugar, um bairro que é muito pobre em internet, que não tem internet, ou que tem lá, uma empresa chega lá com um, dois megas e é, tipo, aquela internet ruim mesmo, e as pessoas querem mais, é legal que você já consegue, né, montar uma estrutura, porém, você precisa primeiro ver da onde você vai puxar uma internet de qualidade ou com mais banda, tá, então, olha só, pessoal, contratar internet é o primeiro passo, como que você vai fazer isso pra você contratar internet? Entra no Google, coloca lá os bairros que você tá próximo, que você quer atender, né, e pesquise lá empresas que vendem internet naquele bairro, naquele CEP e tal, né, próximo da região, por quê? Se você tiver uma internet boa, por exemplo, 300 megas da Vivo Fibra, show de bola, em um bairro e não atende em outro bairro, você pode chegar, contratar essa internet nesse bairro que chega lá a internet, né, e de lá você fazer um ponto a ponto via antena ou trazer via fibra ótica ou cabo, né, e você decide, né, até o ponto onde você quer iniciar a sua estrutura, onde você vai lá fazer o mapeamento da rua, onde você vai querer montar o seu provedor inicialmente. Você resolveu a primeira parte, que é a banda de internet, quanto de internet você precisa contratar, pessoal? Muitas pessoas me mandam, o WhatsApp falou, tipo, 10 megas de banda eu consigo quantos clientes? Não tem como ficar fazendo conta, porque vai depender de quantos clientes você vai querer atender com os perfis de quantos megas você quer atender. Então isso aí é uma conta que não tem uma lógica certa, porque você precisa, né, ter definido. Ah, eu quero ter 100 megas de banda inicialmente, mas eu quero vender 10 megas pra cada cliente. Então, pô, faz a sua alma lá, pessoal, que é simples, tá? Bom, enfim, pessoal, definindo essa primeira parte de banda, o segundo passo é o quê? É saber qual tipo de equipamento você precisa pra você montar a sua estrutura. E se você não sabe qual tipo de equipamento você precisa pra montar a sua estrutura, tá aí, pessoal. Consultoria, as pessoas que fazem consultoria nessa área, é exatamente pra isso, pra poder te oferecer, né, esse serviço de informações, onde vai te colocar no eixo certo, pra você não comprar equipamento errado e depois ficar com o equipamento perdido. Muitas pessoas me adicionam no WhatsApp e me mandam a foto de equipamento e falam assim, aí serve. Eu vou falar que serve, pessoal. Por quê? Porque não é minha ideia aqui ficar, pô, analisando todo mundo que me faz ir, me passa essas informações. Não vou falar, beleza, serve. Agora se a pessoa fala, não, vou contratar consultoria, me dá uma atenção referente a isso aqui, aí é uma outra história. Por quê? Porque eu vou dar atenção em cima do que a pessoa quer, né? É um serviço, pessoal. A pessoa precisa de uma atenção em cima daquele, pô, quero montar um provedor, quero ganhar dinheiro, quero investir uma grana. Eu não vou sair comprando qualquer coisa sem saber o que eu quero comprar, sem saber se vai dar certo ou não pra o que eu quero usar e o porquê eu tô pensando. Pô, eu tô com uma ideia, pô, tive uma ideia, quero montar um provedor. Primeira coisa, verificar link, conseguir o link, quanto mais link você tem, melhor pra você atender seus clientes. Aí você consegue ter planos e bandas melhores também, tá? Beleza, fechou aí. Depois, equipamento. Eu quero montar uma rede cabeada, uma rede mista, uma rede que vai ter cabo de rede, vai ter fibra ótica, vai ter antena fazendo a parte de transmissão Wi-Fi. Quero montar uma rede completa nesse padrão. Vai gastar? Vai gastar. Ah, beleza. Então, quero montar uma rede fazendo cabeamento. Qual que é a melhor opção hoje? A melhor opção que eu acho, na minha opinião, é você montar uma rede Metro Ethernerd. Por quê? Você monta uma estrutura com fibra ótica, tá? E depois dessa estrutura, você vai atender seus clientes com cabo de rede, cabo TP de rede, levando até o roteador dentro da casa do cliente. Exatamente esse desenho que eu fiz pra vocês, tá? Olha só, aqui eu tenho aqui o modem da operadora, que eu contratei a internet. Aqui eu coloquei uma routerboard 3011 de exemplo, tá? Mas aí depende do projeto de cada pessoa, né? O link entra em uma porta. Eu tenho uma porta de saída aqui, porque aqui é uma redundância, tá? Eu fiz praticamente um anel em redundância aqui. Aí aqui vai sair a parte de saída. Vai ter aqui uma... Essa routerboard tem uma porta de fibra. Aí, por exemplo, eu coloquei aqui, ó. Fibra Drop, né? Coloquei o modelo aqui, hein, pessoal? Então, aqui eu consigo sair, colocando na caixa aqui e tal, né? E da caixa eu vou fazer toda a minha estrutura, beleza? E aí, nesse meu caso aqui, eu voltei com fibra ótica pra routerboard, tá? Nesse caso, se em caso acontece um rompimento aqui em alguma parte aqui da fibra, a outra parte vai atender, beleza? Simples assim, pessoal. É assim que funciona o negócio. Simples, fácil e objetivo. Sem muita dor de cabeça. Não sei se vocês perceberam, aqui eu não coloquei nenhuma OLT. Por quê? Porque aqui é um método totalmente diferente. Ou seja, você vai estar economizando mais grana e consegue investir em fibra ótica. E pegar mais campo. Ou seja, vai atender mais ruas, né? Com essa estrutura aqui, né? Cada caixa dessa aqui, você vai ter lá as portas pra você atender seus clientes, né? Então, você pode colocar mais dispositivos aqui com mais portas também, beleza? E atender mais clientes, né? Então, pessoal, é bem interessante nessa estrutura, né? Caso você não tenha uma routerboard pra fazer isso, você pode colocar um conversor de fibra, se você quiser fazer nesse padrão, tá? Aqui você coloca outro conversor de fibra também, tá? Dois conversorzinhos de fibra aí e resolve esse problema se em caso fosse uma routerboard 3011. Na verdade, um conversor, na verdade, porque ela já tem uma porta de fibra ali, né? Entendeu? Então, aqui, pessoal, uma estrutura bem interessante, simples e fácil de entender. Custo pra poder montar estrutura. Pessoal, não tem como elaborar um custo em cima disso daí, porque não sabe qual que é a rua que você vai atender, quantos postes você vai querer colocar, caixa de atendimento, até onde você vai querer esticar sua fibra ótica. Isso precisa fazer cálculo, precisa estudar o ambiente, precisa mapear a parte das ruas que você quer atender, ver quantos postes tem, se você vai colocar a caixa em todos os postes ou não. Então, tudo isso é um trabalho que tem que ser elaborado de forma correta. Não é chegar, ô, quanto eu vou gastar pra montar uma rede em fibra nesse padrão que você colocou no vídeo? Não sei, velho, não sei. Tem que fazer cálculo, tem que fazer o quê? Tem que, exatamente, tem que analisar aonde você quer montar a sua estrutura, quais as ruas que você quer atender, seguindo do princípio. Primeira coisa, você vai ver link, se você vai ter link pra montar isso aí. Não tem link? Não dá pra fazer. Hoje tem opções que você consegue contratar link dedicado. Link dedicado é mais caro pra quem tá começando? É mais caro pra quem tá começando sim, porque, por exemplo, 100 megas o pessoal geralmente paga mais de mil reais em 100 megas de banda. Aí, pra quem tá iniciando, mais de mil reais em pagar somente na parte de link de internet é uma grana. Muitas pessoas que começam a provedor, começam a provedor com link de internet basicão. Link net, vivo, chin, ou em outros estados. Pô, começa com o que tem, né? Só que, ah, eu só tenho uma banda de 50 megas. Contrata dois links lá, velho. Contrata quatro links lá e coloca equipamento pra balancear isso aí. Pô, tá fácil o negócio, é só querer colocar a mão na massa. A parte da rua. É interessante ter um treinamento de fibra, tal, saber como funciona? Sim, é interessante. Só que se você não tiver como ter um treinamento de fibra, né, na consultoria eu consigo te passar como você precisa montar essa estrutura, né? Então, essas informações que eu passo na consultoria é a informação que você vai chegar, criar um passo a passo pra você seguir, praticar e colocar a escada no poste lá, colocar sua caixa, puxar a primeira fibra lá, fazer a conexão, né? Ver quanto de sobra vai deixar em cada poste aí pra você ter uma sobra aí, né? Caso tenha algum rompimento, alguma coisa, alguém vai lá, pô, quebra a porra da sua fibra lá. Você vai lá e troca, né? E é bem interessante que isso aqui, pessoal, que esse projeto você não precisa ter uma máquina de fusão hoje pra fazer isso aqui, tá? Então, muitas pessoas falam, ah, mas como que você vai fazer? Você vai puxar a fibra sem máquina depois? Tem conectores hoje que você já resolve esse problema aí de fácil, 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 tá? Então, tá muito simples, pessoal. Quem tem interesse em montar a estrutura da rede, hoje tá bem mais simples aí, tá? Ah, eu quero colocar uma antena aqui pra me transmitir um sinal Wi-Fi também. Beleza, do próprio equipamento da Hotterboard a gente puxa um cabo, puxa pras antenas lá e pronto. Configura as antenas, tá mandando sinal. Não é difícil, só precisa entender direitinho como vocês têm que fazer o passo a passo pra chegar na solução correta, tá? Então, tá aí, pessoal. Queria apresentar pra vocês esse desenho que eu criei, né? Meu contato pra consultoria tá aqui, ó. WhatsApp, tá, pessoal? Atendo aí todo o Brasil, fora do Brasil, quem precisar de consultoria desse serviço, do trabalho de configuração. Ah, preciso de um suporte no meu microchic. Faço também, ah, preciso fazer uma análise do meu microchic, também faço. Preciso configurar tal situação, me fala o que você precisa e eu te falo se eu tenho um serviço ou não. E te passo o valor se eu tiver. Serviço, somente remoto, online, pessoal. Não tenho como ir atender a cidade, eu não tenho como ir atender o seu bairro, não tenho como catar, viajar pra algum lugar pra poder analisar a estrutura pra vocês. Isso daí eu até, na consultoria eu até te auxilio como vocês podem fazer isso aí, tá? Beleza? Então tá aí, pessoal. Quem precisar de consultoria pra esse tipo de trabalho, você que quer ganhar uma grana vendendo internet no seu bairro que é pobre internet, que é um bairro que as grandes operadoras não querem dar atenção, tá aí uma solução pra você ganhar dinheiro, né? E montar uma estrutura, montar uma empresa de vender internet. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, me siga nas redes sociais também lá, que toda hora eu tô postando conteúdo lá no Instagram agora, né? No Facebook também, né? No Google Business da Sete Telecom também. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.